Da paixão, cansei-me, pode aconher tanta morte no corpo, esse mesmo que brilha, à luz do desejo, esse mesmo que guarda a promessa da alegria? A verdade destou-se. É o mais fácil de perceber, a verdade gasta-se. Quando chegamos ao lugar de a encontrar, sabemos, por fim, que não existe. Sobrou o que sou, e o que não sou também, pelo meio, a linha de uma estreita solidão, e é isso que te dou, isto o que te posso dar. Só aqui, só agora, este sorriso estardivo, e por vezes cansaço, tantas vezes o cansaço, que embora não pareça, faz parte de um sorriso. E agora, já me entende? E agora, me enganquece?